Bem-vindos a mais um Café com o Destino e hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de quê, Wesley? De bênção. Sem inspiração nenhuma. Quinta-feira é dia de bênção, dia de conquista, né? Essa quinta-feira, tô feliz, ontem João Pessoa foi fantástico. E a gente tá embarcando já já pra Recife, porque hoje à noite eu tô no Teatro Guararapes. Obrigado, Paraíba, pela noite de ontem lá no Teatro Pedra do Reino. E hoje à noite eu tô no Teatro Guararapes, em Recife. Vamos continuar nosso estudo, nossa série sobre humildade. Você tá gostando, Teixeira? Você tá ficando mais humilde? Muito orgulhoso. Eu lembro que esses dias eu entrei e você tava olhando no espelho achando que era bonito. Que orgulho no coração, né? E é um orgulho mentiroso, né? Que ainda engana as pessoas, né? Mas você sabe que muita gente tá errando na falta de humildade porque acha que humildade tá ligado ao que se tem. Tipo assim, eu não tenho nada, então eu sou humilde. E não tá ligado a isso. Tem muita gente que tem muita coisa. Mas age como se não tivesse nada. Não tenta mostrar pros outros. Não tenta ser melhor do que ninguém. Não tenta se sobrepor. Não tenta competir. Hoje eu quero falar sobre as reações do coração. A humildade tem muito a ver com as reações. Não com as ações, presta atenção. Não ações. Reações. O que é uma reação? Quando eu faço algo com você, você reage. Então, presta atenção. Quando você não me fez nada e eu faço, é uma ação. Quando você me fez e eu vou contrapor, eu vou reagir. Hoje eu quero falar sobre as reações do coração. Porque o que denuncia se você é humilde ou não são as suas reações. As ações podem ser pensadas. E ações pensadas você pode enganar, você pode fingir. Ações pensadas você pode se treinar, você pode ser um ator da vida. Agora, a reação não. Reação, irmão, revela o estado do seu coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, no Café com o Destino. Mas eu vou te pedir uma coisa. Compartilha com todo mundo. Tem muita gente que precisa escutar essa série sobre humildade. Compartilha com todo mundo. Pega agora o link aqui do YouTube e manda para o máximo de pessoas. Curte o vídeo. Por que as pessoas têm que curtir o vídeo, Wesley? Para entregar e levar mensagem. Porque quando você curte o vídeo... Ele já não está nem me falando, mas eu que tenho que explicar. Porque é para entregar. Ele já faz para entregar. Porque quando você curte o vídeo, o YouTube percebe que as pessoas estão gostando e entrega para mais pessoas. Então, quando você curte o vídeo, você está ajudando essa mensagem a chegar nos corações que essa mensagem não chega. E tem tanta gente precisando a ser humilde. Precisando aprender a ser humilde. Tem tanta gente perdendo oportunidade por falta de humildade. Por exemplo, se eu tivesse que recomeçar hoje, recomeçar a vida hoje, eu só ia pedir duas coisas para Deus. Conhecimento e humildade. Porque com conhecimento eu ia saber o que fazer. Com humildade, eu não ia me opor a começar de baixo. A fazer o que precisa ser feito. Então, conhecimento e humildade é o que eu usaria, por exemplo, se eu tivesse que recomeçar a vida. Você está me escutando agora. Precisa recomeçar em alguma área da sua vida? Comenta aqui. Já vai colocando aqui nos comentários qual horário você está assistindo, de qual cidade você está assistindo. Porque muita gente não assiste a gente ao vivo por causa do fuso horário, do país que está ou do trabalho. Mas coloca de que país você está assistindo, qual cidade, qual horário você está assistindo. E me diz uma coisa. Você está preparado para viver uma vida de humildade? Você está preparado para avançar nisso? Porque uma vida de humildade vai exigir, vai exigir que você mate um pouco da sua vaidade, da sua arrogância. Mate um pouco não, perdão. Não dá para matar um pouco. Que você elimine, que você extermine a vaidade, a arrogância e o desprezo do seu coração. A vaidade, a arrogância e o desprezo do seu coração. Quando eu... O que é a soberba? O que é a soberba, Ué? Explica com as suas palavras. Soberba. Não. Não. Esse é o arrogante. Então tu não sabe. Hã? É o amargo de orgulho. A soberba antecede a queda. O que é soberba? É quando você acha que é intocável. Ninguém consegue estar no meu nível. Ninguém consegue me encostar porque eu sou. Porque quando a soberba é você achar que você é o melhor mesmo, acabou. A arrogância é quando você faz com os outros. Entendeu? Quando eu me acho melhor que você e deixo claro. Então, poxa, cara arrogante. Pô, diminuiu o cara. Diminuiu o fulano. Entendeu? O vaidoso é o que está mais preocupado com ele, com a imagem dele, do que com os outros. O fruto disso tudo é o desprezo. Se Deus nos chamou para amar o próximo como a nós mesmos, como nós vamos desprezar alguém? Se nós desprezamos, nós estamos quebrando um princípio. E quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Então, se você não cumprir princípio, você vai quebrá-lo. Se quebrá-lo, ele te quebra. Então, eu quero te dar uma dica aqui preciosa. Aliás, lembrando que no final de semana passada nós tivemos o Método Destiny. Foi, assim, transformador. Em breve nós já vamos começar a anunciar a nova turma em outubro. Outubro, daqui a dois meses, mais ou menos, dois meses e pouco, nós vamos ter a terceira turma do Método Destiny. Revolucionário, tá? Aliás, você pode entrar no meu Instagram, procurar fotos, vídeos ali dessa semana do Método Destiny para você entender como foi. Se você não resolver o problema da vaidade, arrogância, soberba, desprezo no seu coração, você vai ficar quebrando o princípio o tempo todo. E aí você vai começar a afastar pessoas que eram bênçãos divinas na sua vida. Eram portas que se abririam para você. E aí você vai começar a fechar essas portas. Você vai começar a se desconectar dessas pessoas. Porque essas pessoas que são bênçãos divinas não suportam andar do lado da arrogância. Eles não conseguem, nem só não gostarem, eles não conseguem andar do lado do orgulho. E se isso está em você, você perde a oportunidade de estar conectado com pessoas que são as portas divinas para o seu destino profético. Você viver aquilo que você tem que viver. Então a humildade, ela não só precede a honra, ou seja, quanto mais humilde você for, mais honrado você vai ser, como ela também te conecta com as pessoas certas. É constrangedor, por exemplo, eu vejo hoje pessoas muito bem-sucedidas que continuam humildes. Você fala assim, olha, o fulano é muito humilde, ele cumprimenta até o porteiro. Não, isso não é humildade, isso é educação. Cumprimentar o porteiro é educação, não é humildade. É lógico que tem gente que, por ser arrogante, acaba sendo deseducado, acaba sendo deselegante, né? Pode acontecer. Mas cumprimentar todo mundo é uma questão de educação. O político não necessariamente é humilde e vai na favela e cumprimenta todo mundo. Bota todo mundo no colo, né? Teve um político esses dias que botou um anão no colo achando que era uma criança, você viu? Você viu? Época de campanha, ele pegou as crianças. Um era uma criança, o outro era um anão. Um anão ficou olhando assim. É, rapaz, foi forte. Então, assim, época de campanha, rapaz, todo mundo abraça todo mundo. Então, assim, é, ninguém adivinha. O cumprimentar é a educação. Pode ser por estratégia. Você não mede humildade de alguém por quem ele cumprimenta. Não se engana, não. Não, você vai cair em conta de fadas. Então, o estado do coração revela a vaidade, a arrogância, o nível de desprezo que ele tem pelos outros. E é pelas reações que a gente calcula. Não é pela ação, é pela reação. Hoje, por exemplo, vindo pra cá, eu cometi uma pequena infração de trânsito sem querer. Eu perdi o retorno. E aí, o que eu fiz? Eu freiei o carro e engatei a ré pra tentar, não tinha ninguém vindo, é claro, pra tentar dar um voltinho e entrar no retorno. Rapaz, você acredita que tinha um policial atrás de mim? Caramba, aí quando eu li pelo retrovisor, o policial já tava assim atrás de mim, já. Aí eu abri o vidro, já parei. Aí ele falou, bom dia, meu senhor. Falei, bom dia, policial. Ele falou, e aí? Falei, tô todo errado. Eu errei, eu quebrei aqui o princípio. Eu pedi perdão porque eu perdi aqui o retorno. E por querer economizar o tempo de ir lá no próximo, eu tentei dar essa ré aí. Ele falou assim, tá bom, você sabe que você fez errado, né? Falei, não sei. Você reconhece então que você tá errado? Falei, reconheço, ué. Reconheço. Eu falei, então tá bom. Já que você já deu a ré, pode pôr esse retorno aí. Mas não faz mais isso, hein? Falei, ok. Fiquei pensando assim, caramba. Graças a Deus. Porque se eu tivesse batido de frente, eu não só ia tomar a multa que eu merecia, mas ele não ia deixar eu voltar pelo mesmo retorno que eu já tinha dado a ré ali. Ele falou, ah, ainda tá achando que tá certinho? E aí ele podia dificultar a minha vida. Então eu reconheci rapidamente o meu erro e falei, não, e outra coisa, ele é autoridade. Uma coisa que eu ensino no método Destiny é honrar cinco pessoas que a Bíblia, que é a sabedoria milenar, nos aconselha a honrar. Uma delas são as autoridades. Quem é autoridade naquele momento? Então eu falei assim, eu tô errado, o senhor tá certo. E eu tava preparado até pra tomar uma multa. Ele falou assim, ele me deu uma bronca, muito bem dada, mas, ó, já aproveito que você já deu a ré, já vai por aqui agora. E aí eu fui embora. Depois eu fiquei pensando, a minha reação diante do erro não foi querer bater de frente e provar que eu tava certo, que eu tava errado. Foi rapidamente baixar a cabeça, eu tô errado, o senhor me perdoa. E ele ainda falou, você reconhece que tá errado? Eu falei, reconheço. Eu passei do retorno, tentei dar ré, eu reconheço. Então, eu tô contando uma coisa do dia a dia pra você saber que a gente mostra se é humilde ou não nas pequenas coisas. O que isso tem a ver se você tem dinheiro ou não? O que isso tem a ver se você tem título na parede, diploma ou não? É o estado do coração. Então, nós reconhecemos a humildade, não é se ele cumprimenta todo mundo, ué. São as reações diante das situações do dia a dia. Reações diante das situações do dia a dia. Às vezes uma pessoa quer arranjar problema com você e você, sei lá, tem uma função básica na vida, mas acha que é importante você falar, você sabe com quem você tá falando? Isso é o quê? Se não for orgulho, se não for soberba, se não for desprezo pelo outro. Então, assim, se nós resolvermos o problema da humildade na nossa vida, a gente dificilmente vai brigar, vai entrar em confusão, vai se comparar com os outros, o que vai preservar a nossa vida emocional. Dificilmente a gente vai entrar em conflitos desnecessários, a gente vai quebrar o princípio da autoridade, de respeitar a autoridade. Ou seja, se nós formos humildes, a gente só vai atrair coisa boa pra nossa vida. Eu sou um defensor da humildade, não só porque a humildade precede a honra, ou seja, logo depois de ser humilde você vai ser honrado. Mas é porque Deus ama o coração humilde. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é receber graça de Deus? A graça é a simpatia divina, é o que faz todo mundo gostar de você, é o que faz fazer fila pras pessoas querendo escutar você, é o que faz os negócios virem na tua mão, você fala, caramba, os melhores negócios procuram você, porque você tem graça. Quem não tem graça é sem graça, ninguém gosta, ninguém quer. Mas pra ter essa graça divina, você precisa ter um coração humilde, porque ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Se nessa quinta-feira você quer a graça de Deus, você reconhece que somente com a graça de Deus você consegue avançar com a tua família, com o teu casamento, com o teu negócio, com a tua vida financeira, somente a graça de Deus, então você vai precisar se treinar na humildade. Você vai precisar eliminar da sua vida, anota aí, a vaidade, a altivez, a arrogância e o desprezo, isso não pode estar no seu coração e nem no seu vocabulário. Isso não pode fazer parte da sua vida, isso não pode fazer parte da sua trajetória, isso não pode fazer parte do seu dia a dia. Você quer saber como humilde de verdade age? Pega papel, se você não pegou papel e caneta, pega papel e caneta. Se você tá entrando agora de paraquedas, você tá aqui na série Humildade, do Café Com Destino, acontece de segunda a sexta, 7h57 da manhã, hoje quinta-feira eu tô embarcando pra Recife, hoje à noite eu tô no Teatro Guararapes, se você é de Pernambuco, corre pro Teatro Guararapes hoje, vou deixar o link aqui, tá? E no final eu vou falar sobre a Conferência Destino, que é uma grande oportunidade também pra sua vida. Você sabe como você reconhece uma pessoa realmente humilde? Anota aí, uma pessoa realmente humilde ajuda a quem pode. Você fala, essa pessoa tá ajudando, fulano. O orgulhoso não gosta de ajudar. O orgulhoso gosta de competir. O orgulhoso gosta de falar, ó, o humilde não fala mal de ninguém. Por quê? Porque ele não se acha melhor do que aquela pessoa. Ele vê a pessoa às vezes errada mesmo e fala assim, Oxe, eu também já fui assim. Ele é humilde pra lembrar de onde ele veio, ele não consegue julgar, não consegue apontar dedo. Quando você vê alguém falando mal dos outros, julgando, orgulhoso. O humilde ajuda os outros e o humilde não julga ninguém. Anota aí. O humilde ajuda os outros e o humilde não julga ninguém. Ou seja, ele ajuda e não julga. Ajuda e não julga. Porque não julga, ele ajuda. Então você precisa aprender a reconhecer as pessoas humildes. Você lembra da passagem da mulher, Ciro Fenícia? Aquela mulher de origem grega que vem pedindo das regiões de Tiro e Sidon. Jesus estava fora da fronteira de Israel, lá no norte de Israel. Ele vem andando, uma mulher vem andando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus por três vezes deixa ela de lado. Não atende na primeira. Na segunda fala, não posso. Eu vim para os perdidos da casa de Israel. Não vim para você. Você não é nem de Israel. Eu vim para salvar Israel. Ela continua insistindo. Na terceira, Jesus dá uma anel. Ela fala assim, eu não posso tirar o pão dos cachorrinhos, o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Eu não posso tirar o pão dos meus filhos, que são judeus, e jogar para os cachorrinhos, que é o teu povo. Ah! Aquela mulher podia ter ficado... Qual seria a reação? Reação de quem é maltratado. Reação de quem é desprezado. Reação de quem é colocado de lado. Ah! Então vai você! Aquela mulher abaixou a cabeça e falou, mas Jesus, até os cachorrinhos precisam comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus, pela primeira vez, olha no olho dela e fala assim, agora essa mulher ganhou minha atenção. O que ganhou atenção não foi o pedido, não foi o desespero, foi a humildade. Jesus falou, nem em Israel viu um coração. Nem em Israel viu uma pessoa assim, ouviu uma fé assim. Pode ir embora, que vai ser conforme você está pedindo. E a filha dela foi instantaneamente curada. Então, gente, a nossa humildade é testada no confronto. A nossa humildade é testada nas reações. Não é nas ações, não. As ações podem ser premeditadas. As reações são na hora. Se você realmente não tiver um coração humilde, por mais que você se esforce nas ações para sê-lo, na reação vai denunciar que você é arrogante, que você é vaidosa, que você é soberbo, soberba, que você despreza as pessoas, que você é altivo. Sempre olhando assim, de cima para baixo. Nós temos que aprender a ter um coração humilde, porque nas nossas reações seremos revelados. E quando todo mundo entender que realmente, através das reações, nós temos um coração humilde, essas pessoas começam a abrir portas que jamais se abririam para a gente. Jamais se abririam para a gente. Então, eu quero te desafiar a alimentar a humildade no seu coração. Eu quero te desafiar a alimentar esse espírito humilde, esse espírito quebrantado. Há um tempo atrás, eu preguei uma mensagem, todo domingo, 10 horas da manhã, tem mensagem no YouTube, né? Eu faço pregações no YouTube todo domingo às 10 horas da manhã. A do domingo passado, está ajudando muita gente. Domingo que vem, poderosíssima. Fica sempre atento aos domingos. Mas tem uma mensagem que eu preguei ano passado, na Conferência Destino 2021, do ano passado, chama-se Mente forte, coração sábio. Você pode traduzir como coração humilde. Depois assiste essa mensagem, Mente forte, coração sábio. Porque eu falo o seguinte, você não pode, enquanto fortalece a sua mente, que a sua mente tem que ser forte, você não pode endurecer seu coração. Seu coração não pode se ensobervescer porque agora você está pensando melhor, porque agora você está tendo mais resultado, porque agora você está crescendo. Ao contrário, quanto mais forte for a sua mente, mais humilde precisa ser seu coração. Repete comigo. Quanto mais forte for minha mente, mais humilde deve ser meu coração. Mais humilde deve ser meu coração. Se você aprender isso que eu estou te ensinando agora, a sua vida muda. Se você aprender isso, as coisas começam a melhorar na estrada da sua existência. Mente forte, mas coração humilde, coração quebrantado. Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não pode resistir. Ou seja, um coração humilde, que reconhece seus erros. Outro sinal de quem é humilde, reconhece seus erros. Não, foi eu que errei, desculpa. Sabe pedir perdão. Sabe se desculpar. Sabe falar, eu errei e não vou fazer de novo. Você reconhece muito a humildade de uma pessoa pelas reações e pelo nível de reconhecimento de erro. Eu realmente errei. Quando a pessoa quer provar porquê, errou, não foi bem assim, não fui bem eu. Adão, lá no paraíso. Adão, o que aconteceu? Ah, não fui eu não. Foi a mulher que tu me deste. Mas quem comeu foi você. Ou seja, quer botar a culpa nos outros? Cadê a humildade? Nós precisamos aprender que o coração humilde vai nos fazer sentar em mesas que nunca imaginamos. O coração humilde vai nos levar a servir pessoas que vão abrir as portas certas para a gente. O coração humilde vai nos fazer recomeçar em áreas da nossa vida, agora com conhecimento e com humildade. O coração humilde vai nos conectar com o nosso destino profético. Vai nos dar um espírito quebrantado e com o trito. E Deus não vai resistir. Ele vai fazer a obra que precisa ser feita em nossas vidas. Eu estou muito feliz de poder ministrar para você nessa quinta. Eu quero te relembrar três coisas. Hoje à noite eu estou em Recife, no Teatro Guararap. Se você é do Recife, você corre aqui no link para garantir suas inscrições. É preço popular. É o tour da sabedoria. Sabedoria para a vida. Onde você vai rir, chorar, aprender a crescer comigo. Vai todo mundo. Se não conseguir pelo link que já está em cima da hora, corre para o Teatro Guararap e compra lá na hora e entra. Tá bom? Vai valer a pena você se reunir comigo hoje no Recife, no Teatro Guararap. Outra benção é que está chegando a Conferência Destino. Gente, a Conferência Destino acontece uma vez por ano no mês de setembro e esse ano vai ser uma edição super especial porque depois de dois anos de pandemia, o nome da Conferência desse ano é Conferência Destino Voltando a Viver. E vai ser nada mais, nada menos do que no Ibirapuera para 10 mil pessoas. Uma mega estrutura. Tudo com muita excelência para te receber para dois dias, manhã, tarde e noite, de uma ativação espiritual nunca vista antes. Tá, Tiago? Mas o método Destiny não é isso? Não, não. O método Destiny é um treinamento, é um curso, é uma imersão de três dias em princípios milenares. Você que é meu aluno aqui no Café com Destino, você que é meu leitor nos livros, você que já é meu aluno no método Destiny ou faz parte da minha mentoria, o Destiny Mind, você está sendo treinado. Mas a ativação espiritual acontece na Conferência Destino. Você tem que estar num ambiente profético onde palavras viram decretos. Eu e meus mentores espirituais, meus mentores de fé vão estar lá, impondo as mãos sobre você e declarando, lançando uma palavra sobre a tua vida, porque tudo que você precisa é de uma palavra. E eu vou te provar isso no vídeo que eu vou colocar agora. Você vai assistir o filme da Conferência Destino, são só sete minutos. Vale a pena você assistir e ser confrontado com essa verdade que você vai assistir agora. Assista agora o filme da Conferência Destino e até amanhã, 7h57 da manhã. Uma palavra é o ponto de partida para muitas transformações. Eu vou lembrar aqui para vocês três casos. Abraão, Noé e Pedro. Para Abraão, Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar e eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus deu essa palavra para Abraão em Gênesis capítulo 12. depois, Noé, a vez de Noé receber uma palavra e a palavra que ele recebeu foi faça uma arca de madeira. Noé não tinha ideia ainda que o mundo seria destruído pelas águas e o que salvou a família de Noé e restartou a humanidade foi ele ter recebido essa palavra e a obedecido. Já para Pedro, a palavra foi da própria boca de Jesus que disse, Pedro, cuida das minhas ovelhas. lá em João 21, 17. E Pedro vira o pastor da igreja. A palavra de Deus aponta um caminho, na verdade, o melhor caminho, em ambientes proféticos, ou seja, em ambientes que foram criados para que o espírito da profecia que a Jesus se manifeste, palavras que são lançadas ali viram decreto. Desde criança, eu frequento conferências como essa. Eu não ia apenas nas que a minha igreja organizava, que a instituição que eu participava fazia. Não, eu ia em várias. Eu ia nos lugares onde ambientes eram construídos para que a presença divina nos desse um destino. Olha, ambientes proféticos soltam palavras e quando palavras se cumprem, porque se vem de Deus vai se cumprir, a sua vida muda. Foram em ambientes como esses que Deus me deu através de homens e mulheres, palavras como essa. Tiago, seus livros estarão nos aeroportos do mundo. Só que na época eu não sabia nem escrever direito, quanto mais livro. Tiago, o seu passaporte vai vencer de tantas nações que você vai visitar pregando, ensinando, não pela data de validade, mas pelo excesso de carimbos. Só que na época eu não tinha nem saído do país. Tiago, você vai ser escutado por milhões de pessoas. Na época nem meus amigos me escutavam. Mas eu acreditei naquelas palavras e descobri que quem tem uma palavra já tem tudo. É difícil acreditar no início porque quando você recebe uma palavra ela não faz sentido com a tua realidade. Mas desde pequeno eu tentei entender o poder que existia em ambientes onde palavras são liberadas. Foi por isso que eu tomei a decisão de reunir tudo o que eu tinha. Os dons que Deus me deu, os contatos, toda a sabedoria para poder criar a conferência destino para que o que aconteceu comigo agora também aconteça com as pessoas. eu quero falar um pouquinho da dificuldade da nossa primeira conferência que aconteceu no ano de 2017. Um mês antes da conferência o lugar que a gente tinha fechado para acontecer o evento seriam só 900 pessoas foi vendido e nós não poderemos mais fazer lá. O único lugar que tinha disponível em toda a cidade era um ginásio para 6 mil pessoas. Eu não tinha nem dinheiro para alugar esse ginásio muito menos pessoas para enchê-lo. Mas eu lembrei da palavra. Isaías 55 dizia Pois os meus pensamentos são pensamentos diferentes dos de vocês. Os meus caminhos não são os caminhos que vocês têm diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Ah! Aí eu acreditei. E sabe o que aconteceu? O impossível. Porque quem acredita recebe o impossível. Na primeira conferência nós tivemos quase 6 mil pessoas em um mês. 5 mil pessoas se juntaram a gente. Participaram pessoas como o pastor Samuel Rodriguez da Califórnia um dos maiores evangelistas avivalistas hoje da humanidade. O homem que orou pelo presidente Donald Trump na posse presidencial. Bishop Dale Brunner que além de um mega empresário nos Estados Unidos é pastor de 25 mil pessoas em Atlanta. Cassie Luna um dos maiores pregadores da atualidade. um dos maiores pastores da Guatemala e da América Latina. Mensagens que tocaram nossa vida que deram destino para muitas pessoas e até hoje nós recebemos testemunhos da edição 2017 2018 e 2019 como foi forte como vidas foram transformadas como destinos foram revelados. mas aí veio a pandemia a conferência teve que ser online pessoas estavam enfrentando tantas dificuldades muitas perderam seus parentes muitas famílias foram despedaçadas pessoas perderam emprego e diante de tudo isso a gente ajudou pela internet começamos projetos para ajudar todas as pessoas lançamos a conferência 2020 2021 online com pequena participação presencial com espaçamento mas online e agora chegou 2022 e diante de tudo isso que passamos não tem outro tema possível senão voltando a viver quem chegou até aqui depois desses anos difíceis duro cheio de medo e de dor não chegou à toa Deus tinha um propósito se você sobreviveu essa pandemia não foi por acaso existia um plano antes da fundação do mundo para os seus próximos anos o que está faltando para você começar a voltar a viver é evolução espiritual é inteligência transcendental e eu não tenho dúvidas de que muitos de nós só precisam de apenas uma palavra para entrar no caminho dessa grande transformação e quem estiver na conferência destino 2022 vai sair de lá com uma palavra em ambientes proféticos palavras viram decretos de que muitos de nós não têm de que muitos de nós Legenda Adriana Zanotto